Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícia, estou aqui na estrada do Barreirinho onde chegou as informações pra nós que tem um veículo aí que o poste acabou caindo em cima do veículo, né? E a guarda municipal está acompanhando aqui, né? Mas não tinha ninguém no local aqui Mas fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, Rádio Brasil, quem vem aqui pela estrada do Barreirinho vai deparar com essa fiação aí e o poste que caiu no meio do veículo, né? E mais detalhes a gente acompanha depois no portal SB Notícia também já que a guarda municipal de Santa Bárbara do Oeste está aqui fazendo... Brito e Adenilson Seu Brito e Adenilson E Adenilson está aqui e vai chegando mais viatura aqui pra ver o motivo, o que será que aconteceu, né? Não foi encontrado ninguém ao veículo, né? Mas o veículo literalmente está totalmente destruído, né? E o portal SB Notícia veio acompanhando aí o trabalho da guarda municipal, né? Foi uma bordoada em tanta, né? Esperar que as pessoas não estejam machucadas, né? Estão fazendo uma veriguação aqui, num raio aqui pra acompanhá-los, né? Já foi acionada aí a CPFL também de desligar o local pra evitar algum incidente maior de alguém tomar algum choque, né? Ou eletricidade, porque é de alta tensão Como você pode observar, o fio aqui, ó E o portal SB Notícia veio acompanhá-los Está chegando mais aqui pra dar apoio, né? A guarda municipal, que é o seu correio Também o Passos E a Rafaela Que está acompanhando aqui a diligência A veriguação, como foi, aconteceu isso daí Esses detalhes você pode acompanhar conosco mais A guarda está andando aqui, fazendo uma varrição aqui Vendo o que pode ter acontecido Provavelmente o veículo, o motorista deve ter perdido o controle Mas, infelizmente, o carro acabou dando perca total O carro estava usando de gaiola, você disse? Ó, pinaram tudo Pinaram, né? Os caras estavam usando ele de gaiola Vê, ó Como o valor do posto é três vezes mais do que o carro É Caiu fora Ó no chassi aqui, ó Tá começando a chuviscar agora Acompanhando aí O trabalho aí da guarda municipal Santa Bárbara do Oeste É um veículo Apolo Provavelmente deve ter perdido o controle aí Menos mal se não teve vítima, né? Também, porque pelo impacto que foi Mais detalhes você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícia Claudio Mariano para o jornalismo da Brasil É um veículo